Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no canal Paulo Pazone. E o novo vídeo de hoje é um long bob. Qual a diferença do long bob e do chanel? O long bob é cortado na altura do trapézio. Então ele foi cortado nessa altura aqui, eu dividi na linha perfil e trouxe todas as mechas para esse sentido aqui. Para o sentido do trapézio, sem fazer a curvatura do pescoço. Com isso eu vou obter uma linha reta e a partir do momento em que eu conduzo todas as mechas para trás, todas elas para trás, essas mechas aqui vão percorrer uma distância maior. Quando você soltar, elas vão ficar nesse sentido aqui. Tá pessoal? Então é uma técnica bem fácil, bem simples. Já se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Muito obrigado pelos elogios. Gente, eu passo aqui, eu compartilho com você aquilo que eu gostaria que compartilhasse comigo quando eu estava iniciando na profissão. Então assim, não é nenhuma vaidade isso que eu faço. e me desculpa se eu não consigo passar tudo aquilo que vocês querem aprender. Porque também o meu conhecimento, gente, é limitado. Eu não sei muito também, tá? Eu não passo aqui o meu humilde conhecimento para vocês. Só a única coisa que eu peço é dar um joinha aí. Vamos direto para o vídeo lá, que é uma aula bem legal. Um grande abraço, gente. O que nós vamos fazer, então, é um long bob. É um chanel um pouquinho mais longo. Qual a diferença do chanel do long bob? O chanel, o pé do cadeiro, é na altura do queixo. O long bob é no trapézio, é aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ela baixa a cabeça. Baixa a cabeça e a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Dá uma torcida. Vou fazer de novo, ó. Ó. E corto em cima da minha mão com uma tesoura mais forte, ó. Na altura do trapézio, ó. Peraí. Peraí de novo, ó. Pro trapézio, ó. O que vai acontecer? Ó. As extremidades vão ficar maiores. O que a gente faz aqui agora? A gente puxa aqui e tira só os excessos, ó. Isso é normal ficar, porque tu tá fazendo um cabelo com o chamado corte em blocos, ó. Aí o que a gente faz agora? A gente divide aqui o meio, ó, ela baixa a cabeça. E eu trabalho aqui, ó, na base aqui embaixo, ó. Caiu lá embaixo, ó. A minha tesoura tem que ficar em direção ao ombro, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso acompanhar a circunferência da cabeça, ó. Pra cá. Deixa eu passar pra cá, aqui a mesma coisa, ó. Ó. Caiu aqui embaixo, ó. Direção ao ombro, ó. Só tiro os excessos. Dividido ele ao meio. Divisão o perfil. Já fiz a parte de trás. Aí o que eu faço? Podemos fazer em mecha, podemos fazer em mecha, ó. Vai conduzir para trás, ó. As mechas, ó. Ó. E aí segue o mesmo princípio, ó. Vai trazer aqui, ó. Vai dar sequência aqui, ó. Ó. Nós estamos seguindo a base de baixo, ó. Vem trazendo as mechas pra trás, ó. Quanto mais pra trás for certo, mais longo vai ficar a parte da frente, ó. Ó. Pode ver que tá saindo cada vez menos cabelo. Porque nós temos que deixar a parte da frente maior. Então, sempre que for fazer um long bob, faz um long bob mais longo. Porque se a cliente pedir uma ponta menor, tem como você diminuir. Agora, se você fizer uma ponta menor, ó. Ó. Aqui eu vou fazer tudo ele de uma vez só, ó. Vou fazer tudo ele de uma vez só. Então, ó. Tá todo ele aqui de uma vez. Tá? Então, quando fizer aqui agora, a ponta da frente vai ficar maior, ó. Aí, se ela ser assim. Ai, quero que diminua. Ai, o que tu vai fazer? Tu vai fazer todo esse cabelo fazendo o C na orelha, ó. Aí, se ela quiser diminuir, eu vou trazer aqui e cortar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu mostro pra ela. Primeiro, pra cliente, se ela é isso que ela quer. Se é isso que ela quer, tá pronto. Se ela quiser diminuir, a gente diminui a ponta. Dá uma revisadinha. E tá pronto o corte, gente. Muito obrigado pelos comentários. Obrigado pela audiência. E até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.